A CIDADE NO BRASIL 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 O que é o presidente do Kajimbochi? E, claro, ele é o presidente do Senado do Comité de Polícia. E você pode ver, o Honorable Ahmed Aliou Ouadada, que também tem o tradicional título de Turquinha em Kefi. E também o presidente do Kefi Polis. E o presidente do Pujo Automobil de Nigeria. O que é o presidente do Kajimbochi? O que é isso? Let's put a house together. Aminu Gagari is an old soldier. Can see him. Shoulder high. This gentleman is a very strong man. That's why we call him Alex Geragam. He had a very mighty small. And within some seconds, he's up on his feet. Aminu Gaigari, um dos jogadores do Zairia Polo Club hoje. Ele está se movendo para sentir o seu instabilidade. Ele parece que está bem, não está precisando de atenção no momento. Um e-mails, senhoras e senhores. Um e-mails, ele está recebido por o vice-presidente do Zairia Polo Club, Chief Edward Panfo, recebido Honorable Ahmed Aliyu Wadada, o chairman de Peugeot Automobiles de Nigeria Pan. E, back to the field, ele está se movendo. Onde está se movendo. Onde está se movendo. E, ele está se movendo Atiku Seibo. Atiku Seibo se movendo a back shot. Ele está se movendo para o Socorro e a bola de mão de Aminu Gaigari. Aminu, com uma kicka da Mariko Abumalí. O Adumalí abumalale aside, O Adumalí Kuchu 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 E aí A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Obrigado. 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 Obrigado.